Estamos de volta com o seu dia a dia e chegou a hora do Papo de Cozinha com Marina Mântega. E o convidado de hoje é o Rodrigão. Quem não se lembra dele, ele participou de um reality show, ficou famoso em todo o Brasil e tá saindo com um CD de música sertaneja. E cortesia da casa, ele fez um doce de abacaxi. Confira. Daniel, participar de um reality show não deve ser nada fácil. Continuar em evidência, mais difícil ainda. Hoje, o convidado do Papo de Cozinha é o Rodrigão. Ex-BBB 2011 Rodrigão, você manda muito bem na cozinha? Eu gosto bastante de comer, viu? Mas eu depois que comecei a morar sozinho, aprendi a fazer muita coisa, assim. Mas eu sou apaixonado por doce, então resolvi fazer um doce pra gente hoje aqui. Então pra começar essa receita bem gostosa, o que você vai precisar? A gente vai precisar de um abacaxi, açúcar, gelatina de abacaxi, meia xícara de água, três gemas, amido de milho, uma barra de chocolate branco, creme de leite, leite condensado e baunilha. Vamos começar? Poxa, vamos. Começar pela parte mais fácil, descascar o abacaxi. Rodrigo, você tá lançando um CD, né? Tô, agora a gente tá conseguindo finalizar esse trabalho aí e lançar agora. E como que você entrou tomando a música? Na verdade, comecei a estudar piano, violão, teclado, me formei. Daí comecei a estudar com sete anos, mais ou menos. E me formei com uns 14, 15. Então, assim, eu sempre fiz muita música, desde pequeno, assim, sempre escrevi muito. E há muito tempo já eu vinha projetando, assim, poder lançar um CD, alguma coisa, assim, um trabalho meu, e que fosse a minha cara, assim, os CDs são todas músicas minhas produzidas por mim. Então, assim, tá, assim, tá muito minha cara. E eu te juro, por Deus, que assim vou ser pra sempre o seu maior fã. Eu vou te acordar sorrindo toda manhã. No começo do ano a gente gravou um clipe, um clipe bem simples, assim, e teve mais de 4 mil, 3 mil visualizações, assim, e foi muito legal. Aí eu senti que era hora da gente lançar o trabalho. O trabalho. E como que foi, você entrou pro BBD em 2011? 2011, 2011. E como que foi a sua participação lá? Você gostou? Pois é, eu gostei bastante. O Big Brother pra mim foi um divisor bem grande, assim, eu morava numa cidade que é Iguatemi, que é, pô, 20, 25 mil habitantes. Não tem nem prédio, assim, a cidade. E depois você participou de um Big Brother, que é uma visibilidade tão grande, né, no Brasil, fora do Brasil também, e aí eu me mudei pro Rio de Janeiro, então, assim, mudou muito a minha vida, assim. Pra quem não sabe, ele namora com a... você já tá casado com ela? Ainda não, ainda não. Ainda não, mas quem sabe já já, na próxima hora, né? Em breve, em breve. A gente tá noivo já, né, na verdade. E... Pra quem não sabe, a Adriana também participou do BBB na mesma edição com você, né? Foi na mesma edição, e eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque descascar o abacaxi não é tão simples assim. Mas a gente... Vai ter que conseguir, vai ter que dar conta. Mas a gente... A gente se conheceu lá no Big Brother, e eu não ganhei o prêmio, mas... É como se tivesse ganho. É como se tivesse vencido o programa pra mim. A gente vai colocar pra ferver o abacaxi com açúcar e água. Aí, depois disso, a gente coloca a gelatina. Me fala uma coisa, Rô. A sua primeira apresentação foi com o Jorge Matheus, né? É, foi uma pequena participação que a gente fez em Barretos, né? Que é, assim, a grande festa, né? Acho que das maiores do Brasil, de música sertaneja, de festa de peão. E o Cássio, que é um dos organizadores lá, falou pra gente fazer um... Falou que tinha, pô, tem um tempo antes do show do Jorge Matheus. E era um sábado, rotado, assim. Como que foi? Sinceramente, foi horrível. É porque eu sou muito... Mas é porque você é perfeccionista. Muito, demais. E a gente ensaiou, assim, num... Atrás, assim, de uma loja, assim, meia hora antes, sabe? As músicas, passei com a banda e... É difícil, né? A banda, melhor que seja, não precisa de um entrosamento, um negócio legal. Mas a gente chegou, fez um acústico lá em cima e, pô, foi legal. Vai ferver, a gente vai colocar a gelatina. Aí já dá pra desligar aqui. Eu acho que já dá pra colocar na... Aí a gente coloca na travessa. Deixa eu desligar já. Tá. Tá bem quente aqui. Bom, gente, o abacaxi tá na geladeira e agora a gente precisa fazer o creme. Vamos partir pro creme agora aqui, bem light. Super light. Só isso aqui de vez condensado. Incrível pra minha dieta, né? É, não existe dieta só, não. A gente coloca as gemas. E aqui é o amido de milho. A gente coloca tudo também. Tá. Tem aqui meia xícara. E o leite. Tá achando fácil. Um litrinho de leite. Tá quase no ponto aqui já. Eu acho que já dá pra gente colocar o chocolate, o creme de leite e baunilha. Pode colocar baunilha um pouco. Eu ponho só um pouquinho? Coloca só um pouquinho. Tipo isso? Tá bom, tá bom. Tá bom ou mais? Não, tá bom. Acho que vai ficar bom. Acho não, tenho certeza. Tá bom. Tá bom. Ô Daniel, a gente vai deixar um pouquinho pra você aqui, viu? Tá bom? Eu sou, eu não sou referência pra falar se é bom ou não. Eu como qualquer coisa de doce. Mas tá bom. Tá muito bom. Não tem como você dizer isso aqui, isso aqui não tem como ser ruim, né? Eu não preciso nem dizer pra vocês que isso aqui tá bom, porque tá muito bom. Tô com a boca cheia agora. Tá muito bom. Bom, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, por ter cozinhado pra gente. Prazer demais fazer esse doce pra vocês aqui, participar desse momento. E mais pra frente, quando você casar, você pode voltar aqui com a Adriana. A gente faz, faz um... Vem os dois aqui, os dois cozinham pra mim. Isso aí, a Adriana manda bem, né? Manda bem. Aí ela faz o prato principal, eu faço o sobremesa. Tá, combinado. Combinado. Valeu, Daniel. Um beijo, Daniel. Até semana que vem. Um abraço, Rodrigo. Obrigado, Marina. Manteiga, um beijo pra você.